Enfim, vamos lá então. Está tudo errado com The Last of Us, campanha da Ebi 2 barra 2. Tudo de MFW, né, velho? MF, 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 MFW. Mega fada, né? Eu não lembro, velho. A gente viu ontem lá, mas eu esqueci o que era, velho. Ele nesse quadro fala os pontos positivos do jogo. Já são inscritos? Deixar meu like. Qualidade full. E dá-lhe bronca, velho. The Last of Us 2, né, velho? Não preciso dizer, né, velho? É um baita jogo. Mas, infelizmente, sofreu com hater, né, velho? Por causa de uma coisa que acontece no jogo. E muita gente que era fanboy do personagem está com hate no jogo. Odeio fanbós, velho. É foda. Enfim, mestre fanfarrão. E vamos lá, play. Esse vai ser o jogo mais pecador da história, velho. Porque o primeiro foi pecado pra caralho, velho. A metade de um jogo já deu o quê? Mil pecados, velho? Eu não lembro como os pecados deu. Acho que deu 600 e pouco, né? Eu não lembro. A segunda temporada de The Last of Us tem que ter uma mulher assim, tá? Tem que ter uma mulher assim. Olha o braço disso aqui, cara. Ó! É o Hulk, meu irmão. Tem que ter uma mulher braçuda assim também, velho. Eu quero ver mulher musculosa, velho. Não quero ver mulher... Mulher, mulher... É... Mulher, mulher. Tá ligado? Eu quero ver mulher, mulher... Mulher parruda. É isso aí. Web de São Paulo. Alguém quer provar meu suco? Não aguardo. É isso, cara. Eu sou fanboy de One Piece. Mas One Piece é perfeito. Que merda é essa? Não, MF. Eu não aceito ser uma sátira, não, velho. Eu fico puto. Eu sou fanboy. O conteúdo a seguir é baseado no quadro Everything Wrong With do canal CinemaSense. Oi, Jubileu! Tudo bom? Aqui, na verdade, é a Carol Valença. Eu sou a dubladora da Abby nesse jogo. Atriz e dubladora de Luffy e One Piece? Ah! Pô! Sif igual o Ragnarok. Sif... Ah, tá. Agora ficou o Ragnarok. Eu não lembro do Sif em Ragnarok. Ah, não. Na verdade, eu nem vi o Ragnarok, né? O God of War que a gente viu foi de 2018, né? Foi o primeiro. O Ragnarok a gente não viu ainda. 22, Soul, Supergirl. Milho, League of Legends. Milho, tô ligado. Não se esqueçam também de deixar o seu like, comentário, compartilhamento e, é claro, seguir a gente nas nossas redes sociais. Se não, eu vou ter que ir até a sua casa e mostrar do que esses músculos são feitos em uma partida de golfe. Valeu, galera. Falando em golfe, essa cena tá aqui só pra vender trailer de que o Joel Sim estaria vivo numa parte mais avançada do game. E que, por sorte, a Tiaia reconheceu que era a mão do Jesse ao invés de descer a facada logo no pescoço dele. Mas, como é que tu reconheceu ele só pela mão? Você não é LGBT? Pô, aí é foda. Só que, ao contrário do Uncharted, que ele sente que continua avançando pra proteger alguma coisa, aqui não era só frear e bloquear? Cês tão gastando... Ah, não, véi. Foi 500 pecado, né, véi? A primeira parte. Então, vai dar os mil pecado. Vai dar mil pecado. Não tem jeito. Caso o Lindo tá com um dos poucos carros que ainda funcionam. Hum, a presa é desarmada e fácil de matar. Não, vou matar aqueles que estão armados e tem um carro. Água filtrada com sangue instalador. Jesse, mas você deve se achar muito gostoso pra toda hora aparecer nessa pose, né? Pose de que, convenhamos, é de gente que consegue limpar meio o exército inteiro. Mas não, o Tommy disse que precisava de 15 pessoas e ainda ficou naquele chororô de que, não, eu tenho que rebolar gostou. Não, 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 não. Não precisa. Boa noite, John. Cala a boca. Era tudo que a gente precisava. Um triângulo amoroso numa história que envolve vingança de um pai. Joel fez a menina assistir tanto o Crepúsculo que agora ela tá até aplicando. Ela queria tanto, na verdade, ter encontrado o Tommy, que agora a gente, sim, é obrigado a encontrar ele. Só que num flashback. Tô vendo que você... Ainda não teve a chance de trocar as cordas. Ah, mano, Joel, Joel, não dá, velho. Pandemia não existe. Acabaram de abrir uma loja com cordas novinhas. Você acha que cabe aí? Pai do ano. E o primo pai do ano vai para... Joel prefere arriscar a vida da sua filha sendo esmagada pra entrar num hotel escuro ao dar a volta pra uma floresta totalmente ensolarada. Ali, como é que você quebrou esse cano? Cano? Qual cano, Amiel? Tu era mais legal no 1, hein? Mas quem não perde um ouro é o Mayacu, que com um simples barulhinho de cano quebrando, já parte pra cima da parede. Imagina que dó, como é que esse coitado deve ficar ouvindo os atos rastejando por entre elas? É verdade. Ah, se liga, eu tenho um olho bom pra esse tipo de coisa. Esse gaydaro não tá muito bom não, viu? Quem sabe você trocar alguma coisa por café, daí ele não liga. Eu tinha tantas perguntas pra eles. E adivinha? Nenhuma seria respondida, porque você estaria igual a Gaia, morta. E eu tenho uma pergunta ainda melhor. Por que que eles iriam fazer uma cirurgia que ia matar uma criança com ela ainda inconsciente? Não dá pra esperar? Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá, ah lá, ah lá, fala do Joel aí, porra. Ah, o Joel foi pra cima do médico, mas o médico, ele não fez nada. O Joel matou o médico brutalmente. Porra, o Joel entrou na porra da sala. Parem o que vocês estão fazendo. Eu vou levar ela comigo. Aí, olha qual foi a atitude do médico. Você não pode levar ela. Ah, peraí, vou pegar um bisturi pra te ameaçar. Ah lá, ah lá. Oxi. O Joel apenas, né? Pô, você vai ficar no meu caminho mesmo? Eu não queria matar você, mas já que você vai ficar no meu caminho, tome-lhe. É isso. Vamos parar uma arma com um bisturi. Pô, meu irmão. Caralho, velho. Tu pode ter uma pistola e eu ter um bisturi. Eu vou te machucar do mesmo jeito, cara. Ué. O Jesse tá apagado. Ué, faz um filter e liga ele de novo. Ah, minha arma, não tem jeito, cara. Filha da puta, susto, mano. Jogo de... Caralho, velho. Filha da puta, susto, mano. Jogo de terror não seria jogo de terror sem o checklist da fase dos esgotos. O Nian Drunk podia, sei lá, olhar uns level design diferenciado, igual em Dark Souls. Ou mesmo com o remake do Silent Hill 2, que é sendo feito na Unreal Engine. Que bom, falando de Silent Hill, vocês sabem muito bem o quanto eu amo essa franquia. Afinal, temos aqui o nosso querido Murphy. E uma das coisas que mais me chamam a atenção nela é justamente... Mete uma bisturi no pescoço, vê se não mata, velho. Bisturi é arma também, velho. O cara vai ameaçar com um bisturi, me dá uma pistola lá da nele, velho. Doente de design. E que mesmo que a Bluper é meio duvidosa, quem trabalha na área estaria ganhando fácil. Oito... É verdade. Tava pra... Desculpa, pausar. Tô pausando o tempo inteiro, velho. Tava pra sair o remake de Silent Hill 2. Não sei se já saiu, né? Tava pra eu sair, assim, ano passado, ano retrasado, não lembro. Já deve ter saído já, né? Designing. E que mesmo que a Bluper é meio duvidosa, quem trabalha na área estaria ganhando fácil. Oito mil reais por mês, é? Muito mais do que eu fazendo vídeo pro YouTube. E é por isso que a Lengue Back me deu essa super força. Ela ainda conta com mais de 150 cursos das mais diversas áreas, é claro. Na sua própria plataforma. É isso aí, pô. Sabe toda aquela zona que você encontra em sala de aula, adolescente falando em cama, professor estressado, rolê todo? Então, na Lengue Back, tu pode ficar no conforto da sua casa e com professores... Stalker. Lá no meu canal antigo, eu trouxe Stalker Shadow of the... Não. O que que eu tô falando, cara? Stalker Shadow of Chernobyl. Eu acho que é isso. Eu não lembro, velho. Eu trouxe um jogo de Chernobyl. De Stalker. Eu gostei muito do jogo, tá? É muito bom. Pretendo trazer essa franquia em breve também. Se o MF fizer um tá tudo errado com esse jogo aí, uma coisa que eu acho que ele não vai fazer, porque o jogo é bem grande e... Não sei lá, o MF deve estar até hoje tentando zerar. Se é que ele tá jogando esse jogo aí, né, velho? Eu não vou ver não, tá? Eu peço pra que ninguém patrocine, porque... O jogo do Mamako é um que eu tô evitando ao máximo spoiler, cara. Eu não tô vendo nada do jogo. Eu tô me coçando, cara. Não quero muito ver a gameplay do jogo, ver como é que tá as coisas, mas... Eu tô evitando, cara. Eu tô evitando ao máximo, mano. Não quero, não quero. Eu quero sentir como todo jogo aí também tem os seus probleminhas. Mas se tu usasse o cupom PROMOMMFW, tu já ia garantir aqui 200 reais de desconto. E não é meme. Tu já consegue usar esse cupom aqui pra começar a estudar. E é claro, tu consegue parcerlar em 21 vezes no cartão ou mesmo 36 no boleto. Eu não quero piratear, mano. Eu quero comprar o original dessa porra. Pessoal, por favor. E com aquela arquitetura gothica memorável. Na IBAC, além de você conseguir aqui o certificado no final do curso, você ainda assim consegue sair aqui empregado em alguns deles. E se você não conseguir, a IBAC devolve a sua grana, rapaz. Não é meme. E além disso, olha o tanto de vaga que tem aqui no LinkedIn também. Fora das aulas, a IBAC também tem diversas ativações. Seja Campus Party, o Backtalks e o próprio Webinar, que eu também tive o prazer de participar. Falando sobre roteiro, meu canal e também como entrei no mundo da atuação. E é claro, Tainá Miller é um grande exemplo disso. Seja na Unimed, na Amazon, a IBAC sempre vai te ajudar a se especializar. Sabe aquele slogan de quando e onde você quiser, só que agora... sem dividir a senha? Relaxa que na IBAC a plataforma está sempre disponível quando e onde você quiser. E é claro, o seu menor custo. Então não se esqueça, usando o meu cupom aqui, o PROMOMFW, você já garante aqui 200 reais de desconto. E é claro, lá no site você também consegue aqui descontos de até 60%. Eu vou financiar a China, velho. Então pega o meu, pega o dele. Enfim. Vamos chamar o vídeo porque vocês estão aqui pra isso também, né? Eu mereço financiar aqui tudo que é bom, velho. Não importa de onde vem. Finalmente conhecemos os cicatrizes, uma das novas ações que a NariDog prometeu e disse que iria explorar. Afinal, um mundo onde não existem mais regras e todo alterado, novas religiões também iriam surgir. Mas sabe todo o tempo que seria explicado pra falar sobre isso? Então, tem a mesma profundidade de um pires. Porque todo o tempo que eles não gastam aqui, gastaram o drama adolescente da Ellie. Os cicatrizes são basicamente novos NPCs. Sabe o lado bom de ter crescentes em tempo real? Você consegue fazer isso. Mas não era isso não! Se você atirar, todos os soldados vão vir correndo pra cá. Atirar, você quer dizer igual... É, o filho da puta teve o que mereceu. Atira! Atira! Escruta! Atira! Que tesão é isso que os prostiturgens sentem que ao invés de atirar na pessoa, eles resolvem socar. Show que ela quer informações sobre a Hebe, mas faz outra coisa pra paralisar a mulher ao invés de ficar correndo atrás dela. Caralho, tinha me esquecido disso, cara. Você tá inalando os poros. É ela mesma. Será que nunca passou na cabeça de vocês que o maníaco que fugiu com uma menina imune ainda poderia estar vivendo junto com ela, só que agora brincando de ser papai feliz? Vocês estão zoando com a minha cara que vocês mataram um exército inteiro da WLF, estão na área deles e que vocês nem tinham feito a limpa porque no começo do gameplay, a gente estava em idade, e vocês estão com a luz do teatro acesa. E o Dreadman também deixou o jogo bonito, mas também tem que deixar ele congruente. A flechada que ele tomou quando encontrou cicatrizes realmente deixou uma nela, mas não na roupa e nem na parte da frente dela. Fiz ela falar. Ai, que triste, né, gente? Ela matou um monte de gente, incluindo dúzias de cachorros, e dava risada, mas agora que matou quem torturou o papi, ela fica sentida. Alô? Você tá ligado que ela tá grávida do dublê do Jack Chan, né? Bandido. E que demorou pra ele ir atrás dos vagalumes, considerando que ela tinha amizade com a Marlene e queria fazer tantas perguntas para eles. Ah, e não esquece que no caminho até aí vocês enfrentaram a galera louca do David e que tinha pelo menos aí uns dois baiacus, e que com certeza agora, quatro anos depois, teria coisa ainda pior. É, eu troco o burro, eu não lembro não, né? Tá, mas mesmo que os vagalumes dependiam de um único médico pra fazer a vacina, eles não poderiam ter levado a pesquisa junto? Vai me dizer que no mundo inteiro não tem outros religiões? O grande empecilho mesmo é a Ellie. E esse gravador não deve ser da Microsoft, porque a pilha tá funcionando até agora? Fazer uma vacina teria te matado. Mas ó, só não esquece de falar que eles tomaram essa decisão enquanto ela ainda tava inconsciente. Quanto mais guerra, melhor. Ei, olha, Joel. É o seu favorito. Ih, maluca não, né? Entendi por que veio pra cá. Mas temos que levar ela de volta. Não, você leva ela de volta. A gente tava se dando muito bem sozinha nessa jornada. Ela precisa de cuidados, não vai conseguir aqui. É, eu sei. Foda-se. Vamos buscar o Tommy. What? What the fuck? Jessica tava até um segundo atrás dizendo que não poderia deixar ela sozinha. Literalmente parte por uma nova jornada deixando ela sozinha. Você não tem medo deles irem atrás da gente em Jackson? Como assim? Como assim? Não entendi. Poxa, a gente tá matando um monte deles. Na cidade deles. Por causa do que eles fizeram. É, mas e se o NPC aleatório número 7500 ficar muito bravo com você e causar vingança? Vingança. O diálogo do Jesse só prova que tudo que nós fizemos até agora não são apenas recursos de gameplay pra ele não ficar chato. A parte dos esgotos aconteceu por acaso, mas aqui era só eles subirem nos carros que eles já iam avançar. Mas por sorte, eles não pegam nenhuma doença com isso e ainda bem que as armas também não se afetam por ficarem molhadas. Já que nesse mundo não existe médico e poterimia também não. Bom, uma coisa que eu posso concordar é que a versão de PC desse jogo aí ou foi a versão do primeiro? Não, acho que foi a versão desse aí mesmo, velho. Eu não lembro agora. Enfim, a versão que saiu pra PC foi uma merda, cara. Foi tudo ruim. Tudo bem que não foi a Naughty Dog que fez pra PC. Eles, como é que fala? Terceirizaram outro estúdio pra fazer a versão pra PC e o outro estúdio cagou tudo. Não, ou seja, eles já teriam pego. Enfim, a Naughty Dog tem culpa também. Terceirizou pra um estúdio ruim. Bonito e tal, mas eu não curto o seu tipo. Que tipo? Asiáticos. Não, querido, é que ela gosta de um buce... Como a gente vai atravessar isso aí? Podemos usar aquela aqui. Ou usamos aquilo. Sim, e aí vocês não querem expostos. Se, por um lado, Telon influenciou God of War a ser um simulador de pai triste, o mesmo God of War influenciou o The Last of Us 2 até nessas explorações que te fazem perder o foco da história. Então, boa sorte pra você. Fui, meu amor, desfiligou a Gisele. Caramba, que jogo realista. Eles não ficam presos na grade. Esse é o tipo de quebra de expectativa que a gente gosta. Vai subir na janelinha? Não, vai enfrentar um fucking baiacu. E digo mais, agora que ela caiu na água de novo, ela não vai usar arma não. Vai usar flecha, né? Imagina a tristeza de um chinês vendo que a ele matou o cachorro, mas não comeu ele. O que acontece que no momento a galera escuta a Abby chegando no meio de uma nevasca, mas não consegue ouvir o cachorro deles latindo, chorando e batendo numa prateleira? Ainda bem que o Owen tem miopia e não vai conseguir ver a Mel apontando dessa distância. Ellie mata a Mel e fica surtada. Surto que naquelas, né? Porque quantas mulheres você já matou nesse jogo? E falando em família, toda ela se reúne novamente no momento certo. Ellie, pela primeira vez, seu diário demonstra os sentimentos que ela sente por Joel, dizendo que ele não iria continuar com toda essa vingança, já que ele iria preferir o bem-estar das pessoas que ama. Mas não era só mandar todo mundo embora e continuar sozinho com a vingança? Vingança. Vingança. Fizeram o que fizeram e faltando uma pessoa para se vingar e não. O pacote de Ciara acabou de vencer. Deixamos vocês viverem. E vocês desperdiçaram. Ai, que pensa. Tu matou o pai dela e o irmão dele. Ficar em casa, eu acho que é eu lá. Cadê a empadinha, gente? Tem que ter empadinha. Caso você não ter medo, ainda bota o Joel. Ciclo de ódio, velho. Não, isso é muito foda, velho. Isso é um dos charmes do jogo, cara. Tu vai se colocar na pele da pessoa que tu mais odeia, tá ligado, velho? Isso é uma puta sacada, velho. Eu tive a brilhante ideia de fazer a gente jogar com o suposto vilão do jogo só para a gente ver como cada um é o próprio herói da sua história. É, por aí mesmo. Imagina se o Nelastovas 1 eles vão lá e me colocam para saber um pouco mais sobre a história do David. Não seria super divertido? Ai, MF, para com isso. Você vai ficar só mais 15 horas tendo o meu ponto de vista para se simpatizar. Ai, que fofo. Ela também tinha um pai super carinhoso que levava lá para brincar quando ele estava moedinhas, era super sentimental, tiveram momentos juntos marcantes com um animal e morreu igual ao animal. Ah, já ia esquecendo de mencionar a parte que ele também queria matar uma menina desacordada. Eu te trouxe a janta. E quase que ele é jantado. Aí eu concordo. Aí eu concordo com ele. O cara também não é inocente, não. Mas você não interrompesse. Vou lá contar para o Joel. Por quê? Ele atravessou o país com ela. Ele merece saber. E a Ellie? Ela não merece saber que vai morrer e nunca mais vai ver a figura paterna dela? Gente, mas que tesão era esse que vocês queiram de matar a Ellie? A menina estava desacordada. Não é como se do nada a infecção fosse tomar conta ou então ela fosse fugida dali? Se matarmos eles, vamos nos rebaixar o nível dele. Exatamente, velho. Pois é, a gente vai ter deixado uma carta pedindo desculpa. É, Bito, pode até não ter mega bilbes. Mas olha esses bíceps, tríceps e ex. Porra, papo reto, velho. E aproveitando, logo de cara já tem a explicação do porquê que ela amarrou. Pô, na moral, velho. Cara, eu vou ficar muito chateado, mano, se na série não tiver uma mulher parruda, velho, pra fazer a Abby. Na moral, mano. A Ellie é a fita uma academia própria para as pessoas se prepararem para o combate. Se não, seria proibido até mesmo o homem ser musculoso nesse universo. Estão procurando a gente. O Isaac quer a gente na base. Esse é, então, o objetivo da Abby que durante a campanha claramente sofre alteração, mas não vai nada muito além disso. Abby precisa ter o Isaac para controlar uma invasão. E acabou. A Abby tem um arco de redenção dela? Tem. Mas se não fosse a Ellie ainda atrás dela, sequer teria alguma ligação com as duas. Não me admiro que as pessoas dropam no game nesse momento, porque além do jogador jogar com a mulher que matou o pai da Ellie, a gente ainda vai falar boa parte do game da deriva vivendo o quê? É, mais um drama adolescente. Sabe o que parece? É quase como se o jogo pedisse pra você ignorar tudo o que aconteceu até agora, incluindo The Last of Us 1, e começar a se então ver a partir da perspectiva da Abby, que um dia um manico apareceu e matou todo mundo. Mas sabe qual que é o problema? Nós não temos a menor conexão com a Abby e algo sendo totalmente impostos a nós. Até a gente voltar a ter ligação com o plot inicial que de fato é a campanha da Ellie, nós vamos ficar subindo em andanha, me carregando escadas, sendo salvos no último segundo e é claro, tendo mais uma tonelada de flashbacks. Por que eles não usam mágica pra fugir? Por que o protagonista tem uma... Porra, eu não peguei... Eu não consegui ter empatia pela Abby. Assim, empatia eu tenho pelo fato de que, pô, eu entendo ela, ela perdeu o pai e tal. Eu entendo que ela também, né, porra, não é a vilã, vilãozona assim, não. Ela teve... O Joel fez merda, enfim, é... Enfim, teve merdas acontecendo ali por trás. Mas foda-se, cara, ela matou o meu Joel e o cara. Eu queria que ela morresse, cara. Uma conexão com o bruxão das trevas. Não quero estragar surpresa. Estão fazendo referência a Harry Potter no jogo onde tem um menino trans? Prefiro não ficar aqui, se puder. E o Owen aceita isso? E o que o Owen tem a ver com isso? Ah, vai se fuder. O pai da criança, você tá querendo ir pro fronte de batalha com pelo menos uns 6 meses de gestação? Me surpreende você ter durado tanto tempo ou tava querendo abortar. Essa, sem dúvida, é uma das paradas mais bizarras que eu já vi em qualquer mídia, onde não só estão fazendo filhos no mundo pós-apocalíptico, como também estão fazendo contrapeso com a Dina. Cada mulher tem uma reação diferente na gestação, mas de toda forma, ela ainda é uma mulher grávida. Ô, eu estudei a M&M e você mora em Tomatea. Mel, tu pode atrasar tropa, sua mobilidade é limitada e ainda assim, esse jogo aí tá meio troncha, hein, velho. Se fosse pra Mel ficar de guarda em algum posto ou mesmo... Tá dando problema de sincronização ali, velho. Na época é uma coisa, mas ela tá querendo levar o filho dela pra conhecer a batalha. Também como Jackson, a WLF também não tem ninguém protegendo os arredores da base. Começa o tiroteio e eles têm que fugir dali. Que aqui não tem onde fazer piada porque ela já vem pronta. Duas mulheres armadas não conseguem dar conta de meia dúzia de cowboys usando estilingues. Cara, isso aqui não é short-age não. Para o cara... Ou melhor, dá a ré, atropela os cavalos, chama reforços e aí sim vai pra combate. Sabe o que é melhor? A Mel toda hora tá fazendo esforço ou escalando algo. Só que a câmera, ela sempre tenta esconder porque é óbvio, é impossível que ela consiga fazer tudo isso nas condições. Sendo o pior de todas, fazendo com que ela escale uma corda e depois se apoiando na beirada pra conseguir subir. Não passou na cabeça de ninguém que esse era o limite da Mel avançar? Super entendi que eles querem fazer um paralelo com a Bina, mas eu acho que agora o jogo é super realista e também quero fazer com que ela seja uma super grávida. Finalmente conhecemos o Isaac que tanto vimos na gameplay da Ellie. Adivinha? Ele não tem nada a ver com o Joel. Vocês estão pra montar uma mega equipe pra invadir a Bel... ...atacar a ilha deles. Não desse jeito. Não com todo mundo. Walter Wright, velho. É o dublador do Walter, do Alt, não é? Merdas aconteceram e quando merdas acontecem alguém não fica feliz. É isso. Senhora, a gente tentou atacar a ilha deles. Não desse jeito. Não com todo mundo. Vocês estão pra montar uma mega equipe pra invadir a Ilha Bela daqui a dois dias, mas só estão contando agora pras pessoas e o meu surpreende foi o fracasso. E ilha? Que ilha, mano? Eu quero saber da história da Ellie. Se o Owen tiver por aí, como é que vai achar ele? Sei pra onde ele vai. Vocês vão pra Disney? Não, não, MF. Pra outro flashback. Não, não, não. Essa roda gigante nem tá funcionando. Como é que você subiu aí se você tem medo de altura? Ah, é o boy, né? É o boy magia, né, velho? Não tem jeito. É igual a morena quando a subia, mano. Eu vou jogar com uma cadelinha. Hum, por que eu tenho impressão que eu já joguei isso antes? New Drunkon querendo pagar de cult disse que esse jogo não foi feito pra ser divertido, mas imagina só você pagar 300 reais pra ficar com depressão. Eu consegui... Ah, fala isso não, velho. New Drunkman. É Drunkman mesmo. Ele é bom, mano. O cara é bom, mano. Esse jogo não foi feito pra ser divertido, mas imagina só você pagar 300 reais pra ficar com depressão. O cara tá fazendo até cinema, velho. Consegui isso de graça. Ah! 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 Essa sessão dura incríveis 30 minutos, então bora pro próximo. Eu sou o Neil Cockman e sei que você ama a Ellie, mas é machista opressora e não suporta ver ela beijando outra mulher e fumando um baciado. Também sei que você odeia a Abby, mas ela beija rapaz e é contra dar uma tragada entrando em sua mente. Aliás, ela se chama Abby, mas só beija rapazes? Ah, entendi, velho. É Abby, Abby. É Abby. É Abby. Mas o level design disso daqui é explícito, ainda mais sendo uma personagem tão forte quanto a Abby. E vamos de mais Seneca. Digo, flashback. Adivinha só? É só uma indenização de linguiça que leva incríveis 20 minutos em mais um somador de W pra só aí sim no final chegar com alguma resolução explicando o que ele sabe e onde o Tommy tá. Mas The Last of Us é isso, cara. Não tem jeito. É muito focado nessas corticênia em história. O The Last of Us se segura muito mais na história do que na gameplay em si, tá ligado? Sabe? Ou você só contou metade? Porque se ele soubesse de tudo, era capaz de ter mandado mais um pouquinho e virava aqueles jogos lá que não é nem jogo, é filme, é interativo. Mas deixou seus maiores soldados em busca de uma vingança pessoal muito bem podendo morrer por lá. Não à toa era Ted Jackson afetou o Owen que fez com que a Abby fosse atrás do Owen pra descobrir o que tava acontecendo e aí sim ela acabou conhecendo a Yara e o Leve que fez com que ela não conduzisse o ataque e assim acabaram perdendo a batalha. Aí o flashback acaba e voltamos para o presente que também é um flashback. Essa maneira de ficar ainda e vindo funcionava com a Ellie já que tinha toda aquela questão dela esconder que ela sempre sepou a verdade mas com a Abby eles tacam aleatoriamente na conversa senão que era só ter colocado lá no comecinho. Ébis. Eles iriam matar a Abby aqui mas sem nenhuma testemunha de conversão. No início da gameplay dá pra imaginar que ela vai mudar por ter percebido que a vingança não trouxe o pai dela de volta mas quando você joga e volta pra gameplay percebe que o que faz isso é Yara e o Leve. Novamente, nada ligado ao Joel. Você tá com a minha mochila? E com suas armas. Mas baixado mais estiloso, né? O que foi que você fez? Eu raspei a cabeça. Você queria virar o Lex Luthor? Qual o seu nome? Abby. Abby? Abby. Hum, olha só se apresentando da forma correta só depois de estar em segurança por que não fizeram o mesmo com o Joel? Até parece que o roteiro queria favorecer você. Hum, impressão minha ou isso antes de dar merda games? Não me trata como maluco, porra. Maluco não, né? Bih, Elbis. Gente, eu sei que lá fora dá chover nem coisa e tal mas eu acho que o dedo precisa de um pouco mais... Coitada da mulher foi no seco mesmo! É aquilo, né? Como nesse mundo existe cartório e casamento também não, então traição também não existe. Não chega perto! Leve que passou a gameplay inteira de um destilingue e decide que agora é uma boa hora pra usar uma arma do mundo antigo. Isso não é um soft não, tá? O que aconteceu? Uma martelada. Uma não, quatro. O bom no braço tá assim que parece salsicha quando arrancar ainda dá pra comer. Construímos pontes bem altas, é... É assim que evitamos as enchentes e... E aí você ouve isso e acha uma coisa camuflada, resistente mas aí quando você chega lá são aquelas ripinhas que os restaurantes de São Paulo usam pra dizer que é rústico e descolado. Nem pra passar de ser um pouquinho mais larga isso aqui é totalmente inviável mas totalmente funcional para o roteiro da Abby por conta é claro que ela tem medo de altura. Falando em altura quando eu digo que todo mundo nesse jogo é mega inteligente pra tudo mas burro pras coisas simples é por conta disso. Me diz que nunca mas nunca nenhum membro da WLA folhou pra cima ou viu alguém passando lá no topo dos prédios. Olha, ela acabou de chegar. E chegou sozinha, né? A mulher que tá grávida tem um ferimento nas costas mas cruzou uma cidade inteira sozinha. Abby, você trancou eles e não devolveu a chave ou isso é pra mais tarde ele pedir uma e você dá outra? Lev novamente diz que não poderia tocar nas coisas do mundo antigo mas agora usa um elevador pra chegar nos andares mais altos. Ah, velho. Abby, tô achando que é você aí, girl, pra ter tanta sorte de ter uma piscina aí. É indireta pra mim, MF? Eu tô tomando chuva desde que cheguei nessa maldita cidade e você ainda acha que eu não tomo banho? E daqui a pouco também vai tomar o maior cacete. Ah, é, se não me engano essa parte acontece uma enchente, né? Nossa, é verdade. Como é que é o... Você ainda acha que eu não tomo banho? E daqui a pouco também vai tomar o maior cacete. Bota a máscara. Eu não tenho. Nossa, é verdade. Só agora que você se ligou que o Lev não tem máscara ele literalmente disse que iam precisar atravessar prédios e você nem pra pedir uma máscara pro Owen? Ela não encontra a máscara mas sequer volta da piscina pra dar uma lavada. Ela já pega e faz o menino enfiar o nariz nela. Isso. E se puder ir mais um pouco tipo, o outro quarteirão ainda é melhor. E por mais que o cicatriz usava a parte de fora do prédio ainda assim eles poderiam dar uma limpada aqui por dentro, né? O que é gamão? É tipo isso aqui só que é redimensionado. Se você for pega eu não tenho nada. O que é gamão? Gamão? É tipo isso aqui só que é redimensionado. Eu não peguei. Eu não peguei. Eu não peguei. Sim, pode deixar. Certeza que o Isaac não vai nem pensar que a melhor amiga dela libertou. Na hora e Abby tem um tempo limitado até descobrindo que ela fugiu mas é claro que pô a fofoca em dia é mais importante. Os primeiros infectados ficaram aqui antes da epidemia. Vai estar uma floresta lá dentro. Então não era até pro Tarzan daqui fora? Se o senhor não é epidemia é um hospital e teria lugar melhor pra isso não era pra essa região ser um pouco pior do que todas as outras mas parece estar melhor do que Jackson. Quanto mais uma infecção dura mais ela sofre mutação e aqui sendo um marco zero o que garante que as máscaras conseguiriam filtrar totalmente o ar? Pô Naughty Dog nem pra colocar tipo agora sim os esportes ficarem nas roupas aí e sim serão mortais. um baiacu ah não é aquele bicho lá velho é o rei dos ratos? Eu não lembro mas o que não explica é como ele ainda tá vivo já que de novo os infectados ainda assim precisam se alimentar e ele tá preso aqui desde o começo da pandemia ele tá comendo rato ele tá comendo bicho é humano com televisão periférica é leve salvando o web sem motivo algum em aparição na hora exata vocês vão descer o rio pela mesma rota que subiram? vai danificar o motor da pedra mano de novo o somador de W no flashback? ai miefe é que pra mostrar que pela primeira vez ela teve agora uma boa noite de sono quer cura pra insônia? vai jogar agora o Vorhagnarok dia atrás desse era o começo e Isaac sequer pensa atrás da Mel porque ela com certeza sabe onde o Owen tá e é claro eles precisam da Abby pra liderar o ataque da ilha a maior matadora de cicatrizes do Isaac ficou tocada? a ordem de peixe seria ótima com os pecados Abby não tá com a vida ou começou a mudar por conta do Joel mas sim por conta que matou ele e aí não tinha mais o que pensar então teve tempo aqui pra ter esse arco de redenção como tá o braço? eu acho que ele tá amputado o Leve mudou de ideia? você me ajuda a procurar ele? ah não, 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 não eu quero avançar logo pra saber se você atira ou não na Ellie e não ficar brincando de esconde-esconde com o Walter White que adivinha? é claro mais um subador de W que dura incríveis 20 minutos aí o jogo é focado em diálogo, mano história, não tem jeito e a Arthur tá subiando você lembra que o cachorro foi treinado pra matar cicatrizes já pensou se a Alice esquece? quando ele me explicou como se sentia por dentro primeiro eu gritei com ele eu disse que ele não podia contar pra ninguém show, mas vocês ainda são crianças que nasceram numa sociedade extremamente religiosa e com uma mãe ainda mais pirada me adivina muito você ter aceitado que além de que a celular não olhe o braço da Abby, cara eu tô apaixonado, velho ah, Naughty Dog que isso? o menino fica toda hora perguntando coisa básica do mundo antigo e dizendo que ele não pode tocar em nada dele como é que ele aprendeu a conduzir um barco? o que que acontece que parece que só Mel e Owen são os únicos inteligentes desse jogo? não tá não tá sem um braço ouviu, né? e há de você molhar esse braço no meio dessa tempestade enfiando o braço dentro da água era só a Yara dar o mapa pra Abby e pronto ela não encontrou o jogo por acaso por que não, Lev? a menina realmente ia fazer força tendo passada por uma cirurgia e com o braço aputado? mas ele é um sniper ou um controlador gelofote de teatro? tá bom é, mas adivinha que eu de novo preferi deixar o soco ao invés de estar esperando com a snabber apontada pra porta e Abby ao invés de sacar sua arma e certificar que o Tommy tá morto ela resolve só vazar se vingar do cara que matou um dos seus melhores amigos eu acho que não redenção é melhor e essa facada que ele tomou se curou milagrosamente na companhia da Ellie? Yara, você chegou aqui como? você encontrou um caminho mais fácil pra evitar o Tommy e não contou pra gente? você tá bem? tô e você? então, ela tá sem braço vem bora pegar o barco bora pegar o barco? Abby dá pra imaginar que o Tommy vai atrás de você por vingança e você não vai avisar nem o Owen nem a Mel sobre isso? eu sei que o teu objetivo é o Lave mas isso se tornou tão mais importante do que o cara que cresceu contigo e quer iniciar uma nova vida contigo? Abby a mulher é que não tinha nenhum objetivo mas agora tem todos e não realiza nenhum sem guardas? eles não usam essa parte da ilha tá, tudo bem que a WLF não sabia disso mas eles resolveram atacar apenas em uma única linha de frente quando estiver perdido nas brevas procure a luz que é isso? algo que meu pai costumava dizer ahm, tá bom foda-se caguei pra você 16 barcos são com 16 barcos e um exército que o Isaac pretende ganhar a guerra contra um bando de gente usando estilingia mas sabe o que é melhor? ele perde nossa, essa parte aí tô ligado o menino cruzou uma ilha inteira em apenas uma hora e não foi pego por ninguém mas é claro que a gente fez o mesmo caminho e matou um monte de gente não é melhor a gente voltar pra lá? não, tô ouvindo luta pra lá ué, mas a luta pra onde vocês estão não tá ainda pior? gente, vocês... cara, é o primeiro vídeo do MF que tá dando esses probleminhas aí, velho não sei se o PC dele não tava rodando o jogo direito não sei o que aconteceu se foi o ideal da edição tipo, esses bagulho costumam acontecer eu não lembro se é porque o... o... eu não lembro se é o monitor não tá acompanhando a placa de vídeo não tá acompanhando a frequência, né o FPS do jogo aí começa a dar esses esses... esses... bagulho assim eu esqueci o nome que dá pra essa porra aí, tá ligado? que tá tendo muito, cara eu não sei... o que que é não, velho literalmente limparam o caminho inteiro ó, a própria Yara disse que essa é uma parte desativada da ilha isso aqui é síndrome de querer fazer um jogo grande e querer resolver todos os plotes abertos porque eles sequer pensaram uma solução pra, sei lá ah, talvez agora o barco não dá pra voltar porque ele afundou ai, que bom que aquelas 3 horas de gameplay pra salvar Yara não foram jogadas no lixo, né? ó, dá tudo em console ah, entendi então, alguma coisa então, sei lá aí a Abby que conhece dezenas daqueles soldados por ano se resolve virar na casaca por conta de uma criança que ela conheceu há apenas 2 dias entendo que ela teve uma super conexão e que o Levi ativou aquele... eu não sei como é que faz pra gravar console, velho se é placa de captura eu não sei nunca... nunca vi como é que faz pra gravar o console não, tá ligado? geralmente grava TV, né? antigamente era placa de captura que o pessoal usava, né? e que eu também nem sei como é que funciona enfim, sei lá geralmente o console é limitado, né? no máximo só vai até 30 fps, né? um game ou outro assim vai até 60 mas... em compensação dá uma reduzida um pouquinho no gráfico, né? sei lá por conta de uma criança que ela conheceu há apenas 2 dias entendo que ela teve uma super conexão e que o Levi ativou aquele lado de vagalume dela mas... ela sai atirando em geral sem ter remorso tipo, ai meu Deus, desculpa não, não era intenção não, não, ela só atira é verdade, como é que ela atira se ela deixou a pistola na frente do Isaac? é esse o refúgio? é eu ainda tô tentando entender a ideia de colocar um... inclusive ele tá trazendo E-Tec de jogos exclusivos da Sony, né? isso aí, MF tem que vir pro lado certo da força o lado azul, porra isso aí um refúgio na entrada da cidade e não na parte desativada dela mas a geografia dessa batalha não faz o menor sentido ah, mas tu juro que ele tá na água? Neil Drummond disse que esse jogo não foi feito pra se divertir então já que é pra tudo ser realista como é que eles tão dando a cavalo no meio de uma batalha e ninguém derruba eles? a parte é visualmente linda mas já que é pra fazer isso por que eles vão colocar os soldados confusos do tipo nossa, é a Abby, não, não atira nela ou então cicatrizes nossa, é o Levi, não atira nele por mais que o Levi era pra ser morto as docas sorte barroco não é tão alto dá pra evitar a general só descer Abby, por aqui ah não, Megamente Abby, você tá achando que você é a Xuxa para agradar as crianças? toda vez que você segue o plano delas dá merda vocês literalmente caíram de um prédio o que são 5 metros de lama abaixo? você é uma desgraça também como Jordan no começo do jogo o grandalhão prefere ficar sufocando o Levi sendo que agora é uma situação ainda mais extrema eles estão no meio de uma guerra tá, pera aí, deixa eu ver se eu entendi Joel, mesmo sendo velho caiu com apenas um tiro de 12 na perna mas, esse cara aguenta a união soviética nas costas, na boca o Legolas atravessando uma flecha no peito cai de uma altura absurda parando a queda apenas com seus braços a mandíbula sendo toda rasgada sendo puxada mais uma flechada no olho no pescoço pra aí sim ele morrer caralho, é verdade toma essa jaqueta toda molhada pra não ficar molhada depois de 3 horas de gameplay molhado ah é, você trancou a porta ainda bem que o oi não vai ficar trancado encurrado pelo Tommy e outra aconteceu de você ficar pulando em pedra caindo em piscina sendo preso enfrentando um bote do Dark Souls correndo atrás de um sniper pegando outro pano no meio de uma guerra sendo esfolado pelo coringa e ainda estava com essa chave no bolso o Levi não tem um arco e flecha? você gosta mais do cano ao invés de pegar o arco e flecha por 5 minutos pra se proteger? é, eu já levou o cano né cara, esse idiota desse menino não entende nada do novo mundo ele passou as piores coordenadas pra gente conseguir se guiar e aí numa situação onde seus amigos morreram ele tem a incrível lógica de entender que esse mapa é de alguém que tava caçando eles quem viu o Tommy foi a Yara a Yara tá morta vocês literalmente saíram de uma guerra o Isaac poderia muito bem ter passado aqui pra se vingar deles afinal senão que apareceu na guerra retaliação só faria sentido se a Hebe que encontrasse isso e aí sim imaginasse que o culpado seria o Tommy aí sim ela teria o motivo de ir atrás se não fosse pra essa merda o Grompt não sei bicho de Star Wars tá chegando nos mil pecados poderia muito bem servir pra mascarar que a Ellie teve ali eles não querem que a gente odeie a Ellie então pensa que incrível seria se ela não tivesse encontrado o mapa a Ellie seria impune de tudo isso com a Hebe achando que foi o Isaac mas não tiveram 10 horas de gameplay de crossfit para apenas no último segundo encontrar o modo das duas campanhas se conectarem o que a gente faz se encontrar ele primeiro vamos dar um jeito de entrar olha esse braço cara olha o braço e o que eu disse na parte 1 New Drunkman é muito esperto da mesma forma como a Ellie conseguiu entrar e presenciar a morte do Joe e não conseguiu matar ninguém Hebe consegue fazer exatamente igual mas mata alguém e não é como se a Ellie não soubesse da existência da escada quando ela vai ligar o gerador ela literalmente precisa ir ali aí também como o Jordan e companhia os burritos estão lá dentro conversando sobre colar sobre como que eles vão voltar toma incrivelmente sobrevive esse tiro e Dina que está apenas tirando uma sonequinha não ouve nenhum por isso estou lá dentro conversando sobre colar sobre como que eles vão voltar aparentemente foi tiro mais ou menos aqui no ombro cara acho que dá pra sobreviver cara toma incrivelmente sobrevive esse tiro e Dina que está apenas tirando uma sonequinha não ouve nenhum desses tiros e sai em apoio da Ellie Ellie é essa que passou o jogo inteiro avançando agora começa a recuar pode parecer bizarro mas esse é o momento parece que foi aqui cara no como é que chama esse bagulho aqui eu esqueci também dropam no game porque primeiro você é obrigado foi aqui não ouve nenhum desses tiros e sai em apoio da Ellie Ellie é essa que passou o jogo inteiro avançando agora começa a recuar pode parecer bizarro mas esse é o momento onde as pessoas também dropam no game ah foi aqui mesmo viado foi aqui no ouvido mesmo viado eu não sei como é que faz pra pular frame pro frame eu não sei como é que eu comando tem gente que consegue pular frame pro frame no youtube eu não sei fazer isso não câmera lenta tipo isso é pra baixo ou é pra cima a câmera lenta eu não lembro pra baixo é mesmo foi um tiro na cara véi foi aqui viado porra tome tome incrivelmente sobrevive esse tiro e Dina que está apenas tirando uma sonequinha não ouve nenhum desses tiros e sai em apoio da Ellie Ellie é essa que passou o jogo inteiro avançando agora começa a recuar pode parecer bizarro mas esse é o momento onde as pessoas também dropam no game porque primeiro você é obrigado a novamente jogar com a Abby e eles tratam ela como uma covarde arma Ellie arma arma Ellie não era onde fazer o Ellie menina você tem 5 armas do inventário pra desligar o cérebro de novo não é igual a Nora que mesmo com aquela patifaria de ai não pode atirar vai chamar atenção o que te deixa na vida desvantagem e aqui não você tem total controle nessa situação a Abby literalmente está na sua casa te seguiu abriu uma porta fechada você vai dar paulada era o básico o princípio da coisa pega a distância pega uma sniper mata ela pega a shotgun fica abaixada esperando ela abrir atira nela coloca a mão de proximidade qualquer coisa literalmente qualquer coisa matava a Abby e o pior deles colocarem você pra controlar a Abby nessa parte da linha clara de forçar o personagem que a Maria gosta pra apanhar pelas suas próprias mãos nuas é que ela fica agindo feita uma idiota a inteligência a inteligência da Alice era tanto que mesmo após a Abby entrar ela começa a colocar rato ratoeira no chão tu conhece o rato? rato mano qual que é o objetivo da Alice? vingança contra a Abby o que ela faz quando o oi vai pra cima? desce o pipoco e esfaqueia a mel mas aí como não é isso que o roteiro quer por agora por mais que você recuse apertar o botão e de fato colocar sua vingança contra ela o jogo dá isso como errado e não avança mesmo é claro que a Alice já tenha feito isso antes de novo o jogo nunca fazendo mais o que hein o que é isso? eu consigo eu consigo eu consigo eu consigo eu consigo agora? vou vou vamos aí rapaziada só um minutinho pro bagulho descer no nosso ouvido vai vingar que a gente odeia a Alice e se ela se vingar agora da Abby todo mundo que gostou da Abby vai odiar ainda ela mais e sei lá coloca o Abby nesse ciclo de vingança ou a vingança parando no Abby mas não esse jogo não é pra ser divertido isso grita grita mais se você tá chegando e você não trouxe arma né eu vou explodir nem pra esse narigudo esfugar todo o ar com esse narigão e fazer Geraldo esmaiar não e ela ainda faz o que? fica esfaqueando um mosquito no ar ao invés de ver a faca no búfalo quer matar mosquito pega a raquete ela tá grávida ótimo Abby Brino você sabe que todas as pessoas que a Abby matou também poderiam estar grávidas ou tinha família porque em especial a Ellie que matou seus amigos próximos incluindo uma grávida você tá com dó nunca mais apareça na minha frente o que garante que agora deixando a Ellie viva mais uma vez ela vai atrás de vocês novamente ah mas antes podia estar grávida mas eles não passaram pra pensar eles não param pra pensar nisso ali é porque literalmente ela falou pô ela tá grávida aí ele bate peso na consciência né véi o que garante que agora deixando a Ellie viva mais uma vez ela vai atrás de vocês novamente agora sim pra matar o Levi galera do YouTube aí que não sabe né véi que vai me ver torto assim eu tô com ouvido troncho aí eu tomei um anti-inflamatório ali e agora pinguei um remédio nos ouvidos pra ver se melhora véi é porque o pessoal do chat aqui da live tava falando tanta merda ontem que me deixou com ouvido esquerdo troncho sempre o esquerdo que dá problema véi a esquerda é uma bosta véi ah pera isso que acontece né ovo esquerdo o ouvido esquerdo só a esquerda véi mesmo eu tô me virando um caolho humano que o Jess tendo morrido em batalha ainda assim teve um coração bom de deixar ele e a Dina viveram o sonho americano num lugar perfeito desses nós passamos o game inteiro indicando o tempo com um texto gigante da tela pra agora eles falarem não Hollywood aqui passou pelo menos aqui um ano e três meses ou seja Dina que ficava naquela patifaria de não conseguir dar dez passos levou mais dez golpes de oficial na cabeça uma flechada no ombro agora conseguiu ter o que? um baby ui olha a mamãe dançando meu Deus sim era isso que eu precisava após uma batalha intensa contra a mulher que matou meu pai ou mesmo querendo matar adolescente que matou todos os meus amigos eu acho que agora é uma boa hora pra ouvir o fogão que por sinal Madina encarou super bem a morte do Jesse porque eu vi o grelo é o grelo a tia Thalia a minha califa você pode pedir pra parar não continua aí quem sabe sua infecção não ativa você arranca a jugulara dela fora eu venho jogando um verde há alguns meses um recém-chegado ouviu minha história então você deixou qualquer um entrar em Jackson então era só uma questão de tempo pra ele conseguir chegar na cidade e botar vocês que roteiro lindo que aliás curiosidade era pra esse seu roteiro inicial do jogo bem aqui só pode ser ela a Abby levou cerca de 4 anos até encontrar o Joel mas agora com o roteiro tem que avançar mais rápido eles encontraram perfeitamente a localização dela em apenas um é? já teve tanto flashback nesse jogo que eu acho que pode mudar o nome dele pra Devolta pro futuro seu velho desceu a ripa em mim hoje que papo é esse Jesse? tá achando que você tem moral pra falar? você vai pra academia se liga eu vou mas é pra dar bunda gente pare de discutir entra logo aqui na rodinha Gina Jesse vem nossa mas a Apple deve ter acertado muito na cabeça dela terminaram faz duas semanas mas nem pra disfarçar que tá ali em cima do amigo da ex sou mulher não apresento risco ah então esse que eu tava do Delacro Vance era só o que faltava mais uma sapatão ué mas ela só caiu 36 ele não tinha o direito e você tem? ele é teu pai? ah não cara pô não MF aí eu vou ter que te xingar cara esse momento eu não durmo você tá querendo pegar platina? eu não vou passar por isso de novo melhor decisão que você já fez na vida e não é porque ah eu tô sofrendo por amor não mas é porque eu vou deixar que eu me peguei da Ellie solo Ellie decide então novamente atrás da Abby só que agora com algumas desvantagens primeiro tá sem a Dina segundo tá mais magra e agora também psicologicamente muito mais abalada e Dina que dizia tanto amar a Ellie só ignora e convence ela apenas duas vezes em nenhum momento cita isso só dizendo que de novo ela é muito gato e agora ela tem um filho que precisa no Playstation 2 tava com saudade da Abby fica não porque a gente vai jogar com ela de novo por mais 25 minutos ui que posição é essa aí colega quer ver meu cogumelo? tá pula bem feito porque até agora você tá usando o Arc Flash sendo que segundos atrás você tava questionando a Abby do porquê que ela trocou uma pistola por informação 30 são 30 horas de gameplay e agora eles me apresentam mais uma facção os Cascavéis e é óbvio que por todo mundo deve existir outras 500 mas nessa altura do campeonato ficar apresentando outra facção a gente só quer saber o que vai dar essa história como é que você chegou nessa praia? veio de torpedo? Tommy disse que os infectados estão agindo feito animais migrando, andando em hordas e afins mas eles ainda não aprenderam a sair do sol até um gatinho um cachorro consegue fazer isso atualmente? mas aqui no banco o gatinho é a Ellie que ao invés de ser uma pessoa normal e seguir pela rua e aí sim ai tem um muro aqui pula o muro não a nova gente vai lá e prefere entrar numa casa fechada o que acaba levando uma armadilha que também poderia ser evitada se ela subisse no caminhão a mochila da Abby que era só passar os braços pra trás e pôs pra frente não saía por nada mas a da Ellie que só numa puxada e criando atrito aí não só dois segundos isso tudo de rio que puder acontecer vai acontecer só pro jogo novamente ser inteligente só pra criar mais um plot twist envolvendo os sequestradores da Abby entenderam por que o jogo parou de mostrar o tempo da tela quando ele passou? é só porque o Drunkman se acha super inteligente e ainda quer fazer ele rever a volta mil pecados aí fudeu mas será que ela vale a viagem de volta? não é uma... esse estalador ficou quietinho todo esse tempo a Ellie berrando de dor os caras chegando mas não encostou em mim agora eu vou ativar noida coração que nem o meu não o teu é banha que bom que você botou esse cara aleatório né ele já pensou em busca de vingança vingança mas tadinho bem que eu queria saber toda a história dele antes de ele te encontrar quando é que vai sair o Drunkman 3 pra eu saber a história dele de todo mundo que ele matou ai tadinho ai tadinho a Abby tentou fugir ela tá lá nas pilastras pô velho pior que mano se botar essa cena dele do... do... do mago aqui cara com aquela cena do... daquele meme do Homelander ele com a... ele lá assim na... o Homelander com a cara dele assim cara pô que caralho mano ele matou ai tadinho ai tadinho inclusive como é que foi como é que surgiu aquele meme do... do... do mago velho pô a Abby tentou fugir ela tá lá nas pilastras que pilastras? ué aquela que o Kratos empurrou com a força as pernas me ajudar e ajudar os outros não é por isso que você tem uma amada vai deixar geral ali mesmo? não posso deixar você ir ah agora que ela tá desarmada e magra igual você você parte pra cima né ah não não me diz que o amor venceu ou você vai fazer o L menina tu cruzou o país inteiro matando um monte de gente a MF a MF não leva nada vai tomar no seu cu se entrar o bandido na tua casa e matar tua mãe seu filho da puta e a arma dele escorregar você vai enfiar arma no seu cu você vai falar pra ele vai vai eu te perdoo não você vai encher a cara desse filho da puta de tiro então eu tinha a cara de tiro que antes de chegar aqui a Ellie tava descendo a bala em geral sem pensar duas vezes Ellie passou o jogo inteiro não conseguindo desenhar o rosto do Joel porque ela não conseguia pensar nele de uma outra forma mas aí agora que ela deixou a pessoa que matou ele fugir agora ela tá plena aí depois ela vai perto dos dedos deixando ela incapaz de tocar Future Days que era a única coisa que lembrava do Joel mas até aí tudo bem tu consegue inventar outro acorde usa capa atrás te dá certo falando em plena perdeu a morena mas ela volta pra casa e encontra tudo vazio mostrando que quanto mais ela avançasse com a vingança mais ela iria perder então né peraí por que ele levou a mobília embora não é como se ai minha casa é gigante você não tem nem família e é mais um flashback no próximo vai ter um delora na porta tá bebendo o que? ah não velho MF pelo amor de Deus MF esse momento aí é muito legal cara um pouco vergonhoso que eu tive que dar em troca mas não é ruim ah era brincadeira mas o Joel ele deu a bunda deve ser por isso que ele tá apoiado na varanda deve tá doendo ainda minha vida teria tido algum valor mas você tirou isso de mim e você tirou de nós se vingar da Abby no fim era melhor você ter morrido mesmo se Deus me desse uma segunda chance naquele momento eu faria tudo de novo eu teria feito tudo igual esse diálogo é muito foda pela primeira vez no game Joel finalmente ataca ela e mostra obrigado MF porra achei que você ia falar mal dessa cena também eu ia ficar puto ele ia ver como uma filha e pela primeira vez parece que ela volta a vê-lo como um pai entendendo por que ele fez isso certo a gente se vê é é e nunca mais se viu novamente esse é o tipo de flashback que o jogo e boa parte da história precisava um momento marcante e diretos e sobretudo cutscenes ai de vontade de chorar cara e ela não teve ela não viu ele de novo ela sente ou seja a última coisa que ela tem dele é o momento que ela briga com ele discute com ele tá ligado então não sou uma dura de W já pensou que broxante seria a gente jogar essa parte apenas pra chegar até a cabana e falar com o Joel não dá né The Last of Us 2 seguiu um rumo bem diferente do que todas as pessoas imaginavam e que não tá errado porque se é pra fã ficar escrevendo história exatamente mano é aquilo que eu falei com a morte do Joel muito fã ficou revoltado e tacou hate no jogo sendo que porra tem que ficar escutando o fã não tem que fazer um bagulho se for bom tem que fazer no momento que os fãs param de ser ouvidos por completo ai tem coisa errada lá em 2017 no meu attack do Resident Evil 6 ele disse achar o cúmulo do entretenimento vingança ser utilizado como a base de uma história em pleno ano de 2012 mas é porque lá ele é tratado da mesma forma que nós já vimos outras mil e uma vezes inclusive eu vi um vídeo do Danael Fernandes falando sobre Gurren Laga o Gurren Laga é o clichê do clichê do clichê tá ligado é tudo previsível em Gurren Laga só que qual é a sacada do Gurren Laga mano que é a reconstrução que ele cita lá no vídeo dele cara o Gurren Laga ele veio quebrar um paradigma que é ah não essa história já é manjada então não tem mais graça não Gurren Laga foi lá e provou ah essa história de como é que fala a jornada do herói já tá manjada mas assim o problema não é que já tá manjada não é por isso que as pessoas estão deixando de acompanhar é porque estão fazendo de forma ruim tá ruim então vou te mostrar como fazer uma história clichê boa e foi o que Gurren Laga fez e exatamente o que o The Last of Us 2 faz cara pega uma história de vingança que ah vingança sempre vingança tudo bem que tá manjado mas é só fazer bem feito cara é o famoso que a gente fala é o feijão com arroz bem temperado cara exatamente isso cara que o The Last of Us faz mano e que é muito bom cara é perfeito não é que ah essas narrativas estão já já estão enchendo o saco ah já tá manjado já não tem graça cara muitas o que faz a gente ter essa percepção de que esse tipo de história não é boa é porque tem muita gente que faz e faz ruim tá ligado sai ruim se fizer e fizer bom ainda dá pra curtir dá pra acompanhar velho tá ligado é isso que foi a primeira vez que não somente eu mas muitos dos jogadores sentiram de fato o sentimento de raiva saindo do personagem exatamente é aquilo muita gente acha que ah mano já tá manjado então vou tentar fazer algo diferente às vezes muita gente se arrisca algo diferente pode ser algo diferente bom pode ser e pô grande sucesso mas muita gente tenta fugir do padrão e foge do padrão e acaba fazendo cagada né velho cara é só fazer direitinho cara pode pegar uma narrativa né velho uma fórmula ali no caso que nem eu citei lá de burra em lag a jornada do herói a história de vingança que é bem clássica também cara é só fazer bem feito cara faz direitinho cara tá ligado e cara vai agradar muita gente mano não é isso o problema é que muita gente faz é ruim é isso mas muitos dos jogadores sentiram de fato sentimento de raiva saindo do personagem e tomando conta de quem também assistia mas esse também é um problema não só eu mas me diz quantas as vezes você jogou isso daqui e na verdade você não sentiu que tava jogando e sim assistindo várias as vezes nós tivemos sessões pô eu não vou mentir não mano eu assisti os primeiros episódios de play club eu tava gostando e na verdade você não sentiu que tava jogando e sim assistindo várias as vezes nós tivemos sessões inteiras e desnecessárias só pra fazer meia dúzia de diálogo e não mudava em nada a história muitos se apegaram a Abby e justamente por conta disso o jogo mostrou o pior lado da Ellie mas eu te pergunto em algum momento a Abby mostrou remorso ou se mostrou arrependida de matar o Joel ela ao contrário do Owen volta pra Seattle e volta pra ver a sua vida como se nada tivesse acontecido sendo que a sua verdadeira transformação ocorre apenas por conta que duas crianças aleatórias cruzaram seu caminho se Abby e seu grupo não buscam vingança contra Joel a vida dele teria sido ainda melhor uma vez que claro estariam vivos e agora o que? rumando para Santa Bárbara mas não foi isso que aconteceu The Last of Us 2 não tem nada de complexo quanto mais revolucionário e quem diz isso não tá muito longe de achar que o Zack Snyder era um visionário Moridog realmente foi uma bela eu achava que era algo incrível e tal assim mas hoje em dia eu tenho a percepção de saber que não é que é algo revolucionário é algo básico cara só que os caras fizeram muito bom tá ligado esse é que eu por aí velho eu acho que é basicamente muita gente tem essa mesma assim eu acho The Last of Us 2 um baita jogo um grande jogo tá ligado mas assim antes eu ficava apagando que ah o The Last of Us é diferente não sei o que mas realmente não é cara não é eles apenas pegaram uma fórmula tradicional e executaram muito bem tá ligado é só isso cara não tem nada de mais no jogo nesse sentido tá ligado mas porra os caras fizeram de uma forma assim ficou muito foda dog realmente foi uma bela de uma cachorra safada trouxe uma nova perspectiva para um sentimento para um mundo de regras não existem a justiça aqui muito dificilmente vai acontecer é MF não fica assim eu eu matei mais de meus soldados perdi a Dina o Tommy Jesse meu cavalo o apêndice dois dedos a escritura da casa e o meu pai mas eu olho para tudo isso e vejo que não seria justo eu matar a Abby eu estou em paz agora fico feliz de ouvir essas palavras de você garota nós pudemos nos aproximar minimamente que seja agora nosso próximo encontro vai ser só quando você morrer porque eu mesmo estou morto 1033 cara porra pior jogo da história a vingança nunca é plena mata a alma e é envenena perde os dedos e a morena Olá jubileu MF aqui meu não morri crise de ansiedade consigo prender sua atenção um segundinho ou você também fica com ansiedade então esse vídeo era para ter saído um mês atrás e eu tive crise de ansiedade crise do pânico e eu tive que dar uma pausa muito séria tive que ir no psicólogo e tudo mais porque eu percebi que algumas coisas no canal eu estou perdendo um pouco do controle tá então também vou pegar um pouco esse tempo aqui de vídeo para falar sobre isso sobretudo se você chegou até aqui muito obrigado a sua presença sua participação comentário like compartilhamento eu tenho ansiedade cara também ansiedade é uma merda cara quando eu fico com ansiedade eu não consigo dormir cara que nem assim eu contratei esse serviço de internet melhor aqui para casa eu estava com ansiedade esses dias doido para os caras vim cá arrumar essa merda logo aí tá ligado eu não estava conseguindo dormir não então links bonitinhos finalmente agora eu consegui dormir bem é muito importante porque querendo ou não financeiramente isso afeta o nosso psicológico e outras partes também é sempre uma batalha né de conciliar ninguém tem inimigos querendo ou não a gente precisa na verdade eu tenho mano no chat e também o que a gente gosta de fato não é que eu não gosto de fazer o ETEC mas são sete anos fazendo ele então tem hora que eu fico tipo meu Deus eu só sei fazer isso é claro que não eu quero sim tentar outras coisas por isso que agora tá fazendo se tá tudo certo né MF vou trazer conteúdo novo o curta-metragem tá aí por exemplo não tô falando muito do curta justamente porque temos novidades em breve aí muito legais não posso falar mais bacana hein mas a gente eu quero muito trazer outros conteúdos eu tenho aqui 29 anos cara então tem muita coisa 29 anos eu não vou trazer pra vocês acho que a idade do Solano Resident Evil a Residência Maligna e God of War mas tem muita coisa que eu também quero trazer aqui o que faz ser quem eu estou aqui e é claro mostrar do porquê que vocês acompanham não somente os vídeos os quadros e sim essa pessoa que vocês estão vendo aqui no final do vídeo tá bom então quando surgir alguma coisa nova eu quero eu gostaria muito que ele é meio complicado mas eu gostaria muito que vocês dessem uma forcinha assistissem tá bom não custa nada tá gente eu sempre vou usar de exemplo o Funk Funk eu só acompanhava Funk Black Cat eu só acompanhava ele por vídeos de COD mas um dia eu falei cara eu quero mais eu quero mais vídeos dele não tinha mais vídeo de COD comecei a ver Bully GTA e cara desde então acompanha qualquer conteúdo do Funk então se possível gente sempre dá uma forcinha tá bom acompanha mais outros conteúdos e me dê essa oportunidade de trazer aqui novas coisas para vocês tá bom bacana velho exatamente cara eu concordo com o MF mandem patrocínio estão tentando impedir MF e iKund de patrocinar coitado do iKund estão tentando impedir um pobre cidadão de apoiar o seu criador caralho parece que eu tô falando de Deus então me segue lá isso é super importante tá bom então link na descrição twitter também mas o insta é o essencial beleza minha gente então como eu disse foi um prazer ter aqui a presença maravilhosa de todos os dubladores lembrando link também na descrição espero que vocês tenham gostado e é claro não se esqueçam aqui de ver aqui nossa querida tela de edição porra velho nossa senhora velho se você não se like no canal se interessou e quiser receber mais conteúdo como esse não se esqueça se inscreva clicando na tela ou então no botão vermelho logo embaixo e em seguida no sino para assim você receber todas as notificações de novos vídeos aqui no canal mas não se esqueça porra moral imagina que eu sou o Pain eu viro pro MF e falo minha dor é maior que a sua aí o MF me mostra essa timeline aí velho nossa aí eu me rendo cara eu falo não realmente mas a sua é pior que a minha velho cara velho só quem edita vídeo entende quanto porra é chato cara eu acho uma eu odeio editar vídeo cara e olha que eu nem edito desse jeito aí eu tava editando quando eu tava fazendo aqueles conteúdos lá pro outro canal velho mas aí eu tive que parar porque cara dá muito trabalho fazer isso aí cara e enfim não tem condição não velho enfim é muito vídeo que eu gravo então não dá tempo de eu ficar editando lá fazendo um conteúdo mais trabalhado e postando um monte de um caralhado de vídeo ao mesmo tempo velho não dá não não dá não pô mano então assim eu me solidarizo muito com o MF assim velho é um trampo do caralho mesmo velho que foda aí fode é isso aí nos vemos em breve fui aí fode mesmo velho excelente vídeo do MF cara e mano aquela parte ali velho pô eu já tava querendo xingar o MF achando que ele ia falar mal daquela cena ali do flashback do Joel do Joel e do esse aqui ó do Joel e da da Ellie mano mas é um momento do caralho mas o MF falou tudo é um baita jogo eles pegam uma fórmula já manjada e cara executam muito bem cara e é basicamente isso aí mano o MF foi cirúrgico aqui e por coincidência eu tive como eu citei o vídeo do Danael que o Danael foi perfeito na colocação dele também sobre o Gorin Lagann a jornada do herói que cara não é nada demais mas quando o bagulho é bem executado velho fica incrível é isso cara excelente parabéns MF gostei muito mais uma mais uma saga aí né velho de dois games só né velho concluído aí do MFW velho sensacional e no futuro a gente traga aí quem sabe né velho os os está tudo certo o está tudo certo do aqui ó o está tudo certo que é o Resident Evil 4 por MF eu já esperava mano esse dia eu estava navegando esse dia não faz um tempinho já eu estava navegando pelo YouTube aí eu vi um short um short do MF chorando mano e foi no Re 4 Remake cara enfim então pô cara que chora nesse jogo com certeza deve ter gostado pra caralho velho enfim e bateu muita nostalgia nele né mano muito bom e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho